Vamos lá, começando então. Pessoal, é o seguinte, para quem não me conhece, então, eu sou o professor Hidalgo, certo? Hidalgo, o nome é esquisito, mas depois com o tempo vocês se acostumam, certo? Hidalgo, eu utilizo o nome Hidalgo Cálculo, certo? Dentro das minhas redes sociais, se vocês pesquisarem no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, em tudo que é lugar, meu nome vai estar lá com algum vídeo, algum material, algum conteúdo, certo? Então, eu tenho isso aqui como canal do YouTube, dentro do YouTube também, no Facebook, eu tenho o Oba Química. O Oba Química é um canal, então, tem o Facebook, também tem o Instagram. O Oba Química é um canal de vídeo-aulas de química, química básica, porque a minha formação não é química, é matemática, mas como nos últimos anos eu venho trabalhando com química em muitas turmas, eu acabei fazendo o que eu estou fazendo aqui, gravando vídeo-aulas, e os alunos, às vezes, faltavam, precisavam ver o material, principalmente durante a pandemia, que havia uma necessidade de atender os alunos de uma forma melhor possível. Eu me esforcei para que eu, então, me habituasse, comprasse esses materiais aqui e conseguisse, então, me familiarizar com gravação de vídeo, com registro deles e com publicação, para que os alunos tenham acesso, então, às vídeo-aulas ou mesmo às aulas que eles faltaram, que isso é muito comum. Na pandemia, às vezes, não conseguia assistir, ficava dormindo, aí assistia só antes da prova, na verdade. Muito de manhã, o pessoal dificilmente aparecia. Então, eu sou professor de matemática, professor de química, trabalho como produtor também, editor de podcast, podcast da escola, lá dentro do canal da escola tem o AL Podcast, aquelas thumbnail, descrição, corte e edição, sou eu que faço, então, é uma coisa que eu já me habituei a fazer também, dentro da estrutura. Atualmente, eu trabalho no estado, uma carga horária de três turnos, manhã, tarde e noite. O turno da noite, sou professor de projeto do AL Podcast, que é o podcast da escola. No presente momento, vou parar um pouco com o projeto e vou atender vocês, vocês e mais duas, três turmas. E no turno da manhã e tarde, no momento, eu estou trabalhando num projeto da Seduc, lá de Porto Alegre, que é o projeto pré-ENEM Seduc 2022. Você deve ter ouvido falar sobre isso, são vídeo-aulas gravadas lá na TVE. Não, não, esse é o... Tu está falando do Descomplica? Não, está falando do Descomplica. Ah, sim, perfeito. Então, tu me segue no Instagram lá ou no Facebook. Está certo, o colega de vocês relatou sobre uma publicação que eu fiz, onde eu estava nesse estúdio, e esse estúdio é o estúdio da TVE, lá no Boa Santa Tereza. Hoje de manhã, gravei mais duas aulas, aula 5 e aula 6 de matemática. A primeira aula de pré-ENEM lá, que eu gravei, então, na TVE, vai sair na TV, sexta-feira, às 5 horas da tarde. E daí no YouTube vai ser publicado lá no canal da Seduc, lá. E é bom que divulga bastante, porque o canal da Seduc tem 90 mil inscritos. Então, é uma coisa que divulga bem. Já tem vídeo-aulas boas lá, se vocês pesquisarem. A professora de redação é muito boa. A professora de física também, a Larissa, também já está dando vídeo-aulas de pré-ENEM, para quem quiser conduzir um estudo mais direcionado. E eu também estou fazendo esse processo de trabalho. Claro que a aula que eu estou dando lá é uma aula diferente, eles me cobraram algumas coisas, então não é muito a minha aula, é uma aula da forma como eles solicitaram. Mas eu acho que quem quiser também depois acessar lá e ter acesso ao conteúdo, dentro do YouTube eu posso estar postando os links dentro do Google Sala de Aulas de vocês, se eu tiver acesso, certo? E se eu der continuidade no trabalho com vocês. Alguma pergunta? Certo? Então, esse é o meu nome. Que nós vamos hoje fazer o quê? A correção daquela prova ali, para que vocês tenham as dúvidas de vocês. Muito importante que vocês perguntem, caso tenham dúvida. E se não tiver dúvida nenhuma, a gente corrige aquilo ali, já fica como revisão para avaliação. E nós temos aula quando? Hoje e? Amanhã. Quantos períodos são amanhã? Três. Três. Eu não sei se eu... Pois eu não sei se eu vou... Vocês preferem que eu marque então essa recuperação para amanhã ou para a próxima quinta-feira? Para amanhã. Para amanhã? Para amanhã? Tá, então vamos fazer uma votação. Eu sou muito democrático quanto a isso. Quem votar aqui está decidido. E quem não está aqui, não está aqui. Não posso fazer nada. Então, a prova pode ser... Que dia amanhã? Hoje é 12? Tá. Então, a prova de rec. Prova de recuperação. Então, nós temos a opção de ser sexta-feira 13. Olha que maravilha. De maio. Ou então, na próxima quinta que vai ser... 20 e... Quanto? 18? Me ajuda aí no calendário. Smartphone. Polegar opositor. Dia 20. Olha, dia do pagamento. Ninguém aparece também. Vamos lá. Dia 20 é sexta. Então, 19. Eu tenho que fechar. É, vamos marcar para o dia 19, então. Tá. A gente faz uma votação rápida aqui e define isso. Então, recuperação amanhã ou quinta? Então, tá. Vamos dar com as contagens dos votos. É bom que essa eleição aqui, essa votação é auditável, né? E está sendo gravada. Professor, mas como eu estou assim, correndo no colégio, eu vou para a presença. Ó. Matemática. Três votos a quanto? Moitos. Me ajudei. Sete. Sete. Aí. Então, quem ganhou? Quando é a prova, então, de recuperação? Próxima quinta-feira. Correto? Hoje eu faço a revisãozinha. A gente faz uma conversa sobre alguns acertos de avaliação. E assim, muito importante para o pessoal que não vem, se eu for ficar... Eu acho que não vai acontecer isso. Mas se porventura o diretor chega para mim e diz, ah, eu não quero ficar com essas turmas e tal, papapá, não vai vir o professor. Se eu for ficar, parte da avaliação, parte da nota é presença. Então, esse pessoal que não vem, pode comunicar a eles que eles não vão ter aprovação da minha parte. Correto? Estou comunicando com vocês já, estou adiantando isso. Não vem na minha aula, não vou aprovar, metade da nota é a reprovação. Que fique bem ciente disso. Ah, gabaritei a prova. Beleza, tu vai ter um 5 lá, não vai chegar nem na média, porque não adianta. Correto? Fique bem claro isso para vocês. Correto? Eu acho justo, porque vocês estão cansados, gastaram passagem, gastaram dinheiro, podiam estar em casa, podiam estar dormindo, podiam estar jogando videogame, certo? Podiam estar na praça, não estão aqui. O pessoal que não vem vai querer cobrar o quê? Então, eu acho justo que eu valorize vocês que estão aqui e quem não está aqui não possa fazer nada, né? E aí, dentro do meu critério, é um critério que eu tenho que ser justo com quem está se esforçando, correto? Que fique bem claro isso. Posso apagar aqui? Então, 7 a 3, próxima quinta-feira, recuperação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.